Olá, tudo bem? Melhor, o Oscar emite um filme que estreou em 2021. É um filme que tem terror e mistério. Tempo. Esse é um filme que estreou em 2021. Tempo. O nome do filme do país de Portugal é Presos no Tempo. Esse é o nome do filme do país de Portugal. Presos no Tempo. A sinopse. Uma família decide se divertir em uma praia e se vê envolvida em um mistério sinistro. O tempo parece passar de forma diferente no lugar, fazendo que eles envelheçam anos em alguns minutos. Tempo é um filme suspense americano de 2021. O filme é escrito e dirigido e produzido por M. Night Shyamalan. É baseado em uma história em quadrinhos suíça de língua francesa de Saint-Claire de Pierre-Oscar-Levy-Frederick. O filme Tempo. O filme custou 18 milhões. Para ser feito, o filme recadou as bilheterias no cinema e foi também 90 milhões. Esse filme tem crítica de 50% no site Roderick Amatois. Está de crítica e crítica de 50%. Esse filme foi indicado a alguns prêmios, como Pre-Oshorts Awards, como filme de drama do ano de 2021, melhor filme de terror no Sato Awards. O filme foi indicado a alguns prêmios, o filme Tempo. Tempo é um filme que estreou em 2021, um filme de suspense e terror. E você curtiu essa notícia. Até a próxima. E tchau. Se inscreve no canal para ter mais notícias de pensagens.